Gente, é o seguinte, tem uns rumores aí, já rolando alguns dias, de que Selena Gomes estaria grávida. Até então, esses rumores não tinham ganhado tanta força, por quê? Porque a gente não tinha nenhuma confirmação, eram só rumores. Mas agora, o que tá acontecendo é o seguinte, o Beni Blanco, o novo namorado da Selena Gomes, tá começando a interagir e a fazer algumas postagens na internet sobre ser pai, sobre sua criança que ainda não nasceu, postando foto de bebês. E adivinha só, essas publicações do namorado da Selena estão fomentando, colocando mais lenha nessa fogueira dos rumores da gravidez da Selena. E não é só isso, enquanto rolaram esses rumores aí, já há alguns dias, o Justin Bieber resolveu fazer uma viagem. E bom, segundo esse artigo aí, que saiu do TMZ, Justin tava bem triste e solitário nessa viagem. Aí eu fico pensando aqui comigo mesmo, nessa noite de domingo, será que essas duas informações têm alguma coisa relacionada à outra? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, o que vocês acham? Pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho pra vocês, como sempre, mas antes, deixa eu pedir, é claro, pra vocês deixarem um like nesse vídeo. É muito, 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 muito importante que você deixe seu like pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Aí veja aí também, se você já é inscrito, com o sininho ativado, daí você não perde as notificações sempre que eu postar um vídeo. E, se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut, aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. E olha só, eu sei que vocês vão me perguntar isso. River, você acha que a Selena Gomez está grávida? E eu vou responder pra vocês analisando os fatos, trazendo pra vocês tudo que a gente tem aí de probabilidade, tudo que saiu, de onde que estão vindo esses rumores, entendeu? Vamos analisar, porque é assim que eu gosto de fazer, de cobrir essas notícias, analisando o que a gente tem de informação, pra daí a gente tirar alguma conclusão possível. Um método quase científico de fazer jornalismo. Vamos lá, o que a gente sabe é o seguinte, Selena e Beni Blanco estão namorando aí, pelo menos há seis meses, segundo a própria Selena Gomez. Ela disse isso num comentário, no dia que ela fez a revelação do relacionamento dela com o Beni Blanco, que eles já estavam juntos há pelo menos uns seis meses. Deixa eu lembrar pra vocês que nesse mesmo dia que a Selena estava aí fazendo seus comentários, aquele dia que ela estava conversando com os fãs, que ela quebrou a internet e todo mundo ficou falando disso, nesse mesmo dia a Selena também anunciou assim, de surpresa, chocando todo mundo, que o próximo álbum dela sairia daqui a dois meses. Ou seja, o álbum provavelmente já está pronto e já vai sair aí pra daqui a algumas semanas. E vamos lembrar também, gente, isso é muito importante, eu já vou dizer pra vocês, que Beni Blanco é um produtor musical que trabalha criando essas músicas, provavelmente tem aí coisa, influência muito forte dele nesse novo álbum da Selena. E eu já vou explicar pra vocês por que eu tô falando de álbum aí nessa história de gravidez. Mas vamos lá, alguns dias atrás saiu uma Blind Item, uma daquelas fofocas às cegas, lá no Ain't You Lover, sobre uma ex-atriz, uma ex-estrela da Disney que estaria grávida. Eu vou ser honesto pra vocês, gente, eu não dei muita trela pra essa Blind, apesar de muita gente já ter vindo aqui nos comentários pra falar, River, você não viu que tem lá aquela Blind lá da ex-estrela da Disney que estaria grávida? Você não viu, você não vai falar sobre? Eu não dei muita bola pra essa Blind, porque assim, eu não achei que fosse sobre uma... sobre a Selena ou sobre uma das ex-Disneys mais famosas, tipo Miley, tipo... sei lá, essa galera aí da Disney, a Demi, eu não achei que fosse sobre essas pessoas. Mas tá, é importante vocês saberem que tá rolando esse rumor aí de uma ex-Disney, de uma ex-estrela da Disney, que estaria grávida segundo o Ain't You Lover. E provavelmente foi daí que vieram esses rumores de que poderia ser sobre a Selena. Daí, provavelmente, nasceu rumores dessa suposta gravidez da Selena Gomez. Só que o que aconteceu? O BN Blanco, o namorado da Selena Gomez, tem feito algumas publicações nas redes sociais que, assim, estão aumentando mais ainda esses rumores. Ele, por exemplo, postou esse meme nos stories dele. Aliás, ele postou e deletou. Ele postou ali por alguns minutos e depois ele deletou esse meme falando quando ele pensa sobre a criança dele que ainda não nasceu. Tipo, como assim? Ele tá mandando aí uma indireta de que ele tá esperando uma criança dele nascer? Tem também essa outra postagem aí que ele postou, foto de bebê, sabe? Bebê, fofinho, gracinha. O cara tá na vibe de ser papai. Pelo menos é isso que aparece por conta dessas publicações que eles têm feito aí recentemente. O ponto é que tudo isso acabou aumentando ainda mais a brasa desses rumores. Eu fiz, inclusive, uma publicação lá no Instagram. O pessoal falou bastante, comentou bastante. O pessoal tava chocado, sem acreditar que realmente, depois que viram essas publicações do BN, que realmente poderia ser uma possibilidade. Até a galera que não tava acreditando muito começou a achar que realmente é esse o caso. Lembrando que, sobre a Selena Gomez, eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu acho que no ano passado, quando ela deu uma entrevista, sobre a questão da gravidez, se a Selena pode ou não engravidar. A Selena nunca negou que ela não poderia engravidar. Ela só disse, na verdade, que seria muito difícil por conta da condição de saúde dela, por conta dos medicamentos que ela toma. E que o médico tinha dito pra ela que ia ser difícil ela engravidar tendo um filho, ela mesmo gerando esse filho. Mas ela nunca disse que era uma possibilidade descartada. Ela só disse que seria muito difícil. Só que, olha só, gente. Como eu disse que eu ia analisar, e eu tava falando do álbum novo da Selena Gomez, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Eu não vou, eu não tenho poder nenhum pra poder dizer que isso é mentira, que isso é verdade, que esses rumores são reais ou não. Posso analisar aqui junto com vocês. Mas, assim, a Selena disse que o álbum novo dela tá aí pra chegar. E é costumeiro, quando a gente tem aí esses álbuns, que rola, assim, algumas jogadas de marketing, né? De interesse pra poder promover o álbum novo, pra poder promover a música nova. E como o Benny Blanco é produtor musical, e ele é produtor musical da Selena Gomez, e muito provavelmente, assim, quase 100% de certeza, ele tá envolvido com esse novo projeto musical da Selena, E se essa história de gravidez do Benny Blanco postando que o filho dele tá pra nascer, que ele não pode, que ele tá esperando, que ele não vê a hora do filho dele nascer, não seja sobre o álbum novo da Selena. E se ele não estiver tratando esse álbum como se fosse o filho dele, e que ele estivesse usando essa estratégia só pra poder promover ele junto com a Selena, tá? Os dois usando essa estratégia pra poder promover o álbum novo. Como se eles tivessem, como se a Selena estivesse esperando um filho, e esse filho fosse o álbum novo. É uma possibilidade, gente, eu não vou descartar. A gente tá analisando aqui o que a gente tem de formação. Vai que é isso, acontece bastante. Essas jogadas de marketing é muito comum. É normal que os artistas façam esse tipo de promoção quando eles estão prestes a lançar um trabalho novo, e é o caso da Selena Gomez e do Benny Blanco, que ele com certeza tá envolvido nesse projeto. Então pode ser que seja isso, gente. Só uma jogada de marketing. Fiquem atentos, e é claro, quando eu tiver mais informação sobre isso, eu trago aqui pra vocês. Agora, por outro lado, enquanto esses rumores rolam por aí, e assim, eu não sei se tá conectado uma coisa com a outra, pode ser que sim, pode ser que não. Mas olha, o TMZ postou esse artigo que vocês estão vendo aí na tela de vocês sobre Justin Bieber. Justin voou até o Colorado, lá pra aquelas terras onde o pessoal vai pra essa época do ano pra poder curtir uma neve, entendeu? Pra poder fazer, brincar lá de esquina, neve e tal. Lugar muito tradicional lá nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas vão pra lá, vão pra essa região lá no Colorado, em Aspen. Justin tá lá. E daí o TMZ fez algumas fotos do Justin, os paparazzis do TMZ tiraram algumas fotos do Justin, e eles escreveram nesse artigo aí que o Justin tinha aproveitado pra poder ficar lá, sozinho, triste, sem ninguém, curtindo a neve. O Justin tava meio que cabisbaixo. Porque assim, gente, é estranho, né? Você tá lá no seu jet ski, olha só, no seu, andando lá de esquina à neve, né? É uma atividade que você geralmente faz animado e tal. Mas segundo o TMZ, o Justin Bieber tava sozinho, ou seja, sem a Hailey. E é triste, né? Lá, passeando na neve lá. E realmente, pelas fotos, é o que parece mesmo. Mas olha só, a Hailey tá lá em Aspen também. Tá lá no Colorado também. Ela viajou no jato junto com o Justin. O negócio é que os dois não tão fazendo muita atividade juntos lá, pelo menos não publicamente. Que é estranho, hein? E eu tô de olho nisso, hein? Quer dizer que vocês tão lá, mas aí não tão... Hum, tô de olho nesses dois. Eu vou deixar vocês julgarem e dizerem aí nos comentários se o Justin pode tá triste e cabisbaixo. Esse é muito engraçado. Desculpa se for o caso do Justin. Se estiver triste, eu não tô rindo dos seus sentimentos. Eu totalmente entendo. Mas é engraçado. Se ele estiver triste por conta desses rumores aí, será que ele já sabe que a Selena tá grata? Será que ele tá sabendo aí de alguma coisa que a gente não sabe? Parece que ele já sabia do relacionamento da Selena com o Benny Blanco antes de todo mundo, né? Amigo do Benny Blanco. Vai que ele já sabe que a Selena tá grávida e... Sei lá. Vai que bateu ali, tocou numa ferida. Vai saber? Não sei, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E é isso, pessoal. Caso haja alguma atualização, eu trago aqui pra vocês. Podem ficar tranquilos. E não esquece de seguir a nossa página lá no Instagram. Eu tenho esquecido de avisar pra vocês. Mas segue lá. Porque quando vai acontecendo as coisas, eu já posto lá rapidinho. Vocês já ficam sabendo. O nome do Instagram nosso é o mesmo aqui do canal, o Rivernaut. É só procurar lá que vocês conseguem achar. Videozinho leve hoje. Videozinho mais tranquilo nesse domingão. Só com algumas atualizações. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Caso você queira ver as últimas tretas que rolaram aí, eu super recomendo que vocês vejam sobre a Selena, o Justin, tudo que tá rolando aí nesse relacionamento novo da Selena. É só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir. Uma boa semana pra todos vocês. E até qualquer hora.